Seja que eu já vou conseguir 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 Porra, porra Quem apareceu ai Que pariu Cada um aplicou uma multa Direção perigosa Você aplicou uma multa Porra, filha da puta Tava 500 na conta E me tirou 500 Caralho, tipo você pegou com o tempo? Rapaz, não é muito solado, ele não tá aparecendo aqui no tempo de cana Sério que não aparece no tempo? Caralho, você vai ficar aqui até morrer Apareceu aqui, 14 minutos Ah, foi mesmo tempo pra mim e pra você Deu sorte Já pensou? Ainda bem que eles não viram que aquele carro lá era meu Não sei como, eu pensei que ia colar a história do caminhão Porra, eu falei que peguei carona com você É porque tipo, eu já botei assim que peguei carona com você Porque o cara já tinha descobrido que o caminhão era seu Aí eu peguei carona com ele Não, ainda não tinha descobrido Tinha, tinha, ele descobriu aí depois disso que eu falei Depois disso que eu falei Mas ele perguntou, cadê teu carro Eu falei, ah cara, um cara apareceu nesse caminho aí Derrubou meu carro Aham, tá ligado Ia botar a culpa no cana Que caiu no mar Sim, ia ter botado a culpa tudo nele Mas só que ele descobriu o caminhão é seu E aí quebrou tudo Ele tava achando que você era o Ele tava achando que você era o chefe Mal sabe que vão explodir Porra, mas você falou pra eles O negócio do águia, carai Ele quebrou Ah, mas não tem nada de águia Ufa, tá me ouvindo? Agora eu tô Nossa, meu jogo me ilisou do nada Acho que chegou a derrubar, lógico Eu falei águia, a única coisa que veio na cabeça É águia, é águia Feixe-grano é águia Não sei Não, mas acho que a gente vai ter que trocar né Ao invés de falar águia, fala outro nome Eu nem falo mágico porque tá muito manjado A última vez que eu falei A polícia veio atrás de mim na saída ali perto Pode crer, tem que falar com o laser Pra trocar esse negócio Pois é Apesar de Disque né Polícia não pode ler o canal anônimo Mas não acredito muito nesse não Eu também não Acho que a polícia civil pode ver né Eu acho Tô olhando aqui pra cima Pra ver se não tem nenhum Robocop Vem nossa conversa Puto velho, caralho Esse Robocop chegou do nada Só você tinha arma Se tivesse arma não era pra derrubar mais um pelo menos Sim, eu quase consegui levar o 3 Só que o negócio não tem mira Então fica meio difícil de atirar Eu acertei Depois que eu matei 1 acertei 2 ainda Só que Não morreu Pô, naquela hora que eu tivesse Se eu tivesse uma arma que eu vi ele vindo do lado esquerdo Que até que eu saia correndo te avisando Sim, então esse aí eu acertei pau nele também Pois é Aí tinha um lá embaixo O cara lá embaixo do container que eu acertei um tiro nele Só que ele me acertou e me matou Pois é Porque o negócio todo foi o que? Desarmado né Aí tu ficou lá Aí praticamente te cercaram né Tava vindo por todos os lados Aí tem que escapar Sim Ainda pensei em me jogar assim na água Só que eu imaginei Será que vai dar cagada se eu me jogar na água Como se estivesse saindo do RP e tal Ah, sim Ah, acho que não cara Acho que não ia dar não Porque o outro se jogou né Pois é, pô Fiquei na onda Se tivesse te jogado aí adianta também Falei lá, ele sozinho ia ficar né Eu tava armado né Tinha que tentar ali Agora eu perdi a cor da minha arma Tomar no cu A gente vai recuperar aquele caminhão Até meio que meu carro lá tá cheio velho Pois é Seu caminhão tá vazio Tá Tá apontando quanto pra te comprar aquele caminhão O caminhão que falou Ah, eu não sei Que tem que lavar né Não sei quanto que eu tenho total É que esses robocop aparecem entre meia-noite e seis da manhã mano Pô Eu pensava que era Era Ficava tipo Tipo Isso aí Sabe o que que é mano Isso aí pra evitar do cara ficar farmando Tá ligado Quando você viu Quando não tem quase ninguém na cidade O pessoal tá dormindo Os robocop vem, te pega e te come aí fi Pensei que não Que não poderia fazer em Torm Ponte Sei lá Não sei nem se aquele é Torm Ponte também Não Quando eu vi aquelas porra lá piscando Meu puta que pariu Alguma merda Já sai correndo Esse cara veio Um ficou de costa pra mim Eu meti bal Porra Acho que a melhor opção pra gente Era ter pulado na água também Eu também acho Mas agora né Agora é outra coisa Caralho Eu falei comigo mesmo Eu vou trabalhar com esse caminhão Quando eu comprar porra da SMG Eu ia fazer mais uma entrega com o S10 Que era pra comprar porra da água Caralho Caralho Eu me empolguei com o caminhão Querendo estrear o bichão Eu estreiei com essa chave de ouro aí Cara Primeira viagem sua Tomou nascendo Ela foi presa Agora tem que ficar esperto mano Que é a primeira vez que você foi preso A próxima é Os cara Os cara vão meter Tempo e rife pra nós Porra Eu pensei que pela quantidade de droga A pessoa no caminhão Eu ia pegar 5 horas de banco Eu também achei Caralho Cada hora deve ter deixado pouco tempo né Sei lá É 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 Ainda bem que o cara me deu Ainda bem que o camarada me deu o robocop Um deles Me deu 10 de churrasco e 10 de limonada Caralho Aqui não morre não Aqui fica sempre cheio Sim sim Pô Eu tava avisando desde a negação Olha eu vou morrer de fome Vou morrer de fome Vou morrer de fome Pô Bateu tanta fome que eu desmaei lá É Ih Tá fechado Ô seu policial Opa Eu quero tirar essa roupa aqui de mim Ficar meio feio Opa Pior que eu não sei tirar ela não É que eu tenho que ir lá embaixo Lá ó É lá embaixo Eu tenho que guardar a roupa Vem aqui comigo Deixa eu sair com essa roupa aqui no meio da rua Deixa eu sair com essa roupa aqui no meio da rua Eles vão achar que eu fugi da cadeia Haha Vou prender você de novo Ah que isso Daqui a pouco vai vir mais um aí Aí valeu esse policial É aqui mano Nada Opa Quantos anos tu pegou lá mano Passou rápido hein Passou rápido Tirou da cadeia até Olha como eu estou andando agora Tá vendo Tô malento Opa 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 Tu falou que pegou a roupa lá embaixo Ah tem que voltar lá embaixo lá Daquele mesmo lugar lá Ah beleza Tem que falar com o policial Vê se tem policial aí Ele tava aí Então até assim ó Ô policial Ih Ih tá trancado Ué ele saiu pela porta aí Ou ela só tranca por fora Acho que ele saiu pelo fogo lá É O que que andar é que é um prejudicário É um objetivo agora É A gente pode pegar na rua Acho que você A gente vai andando com isso aí Vai na loja de roupa Tenho culpa Vai botar aí Pô meu carro só cabe dois mano Deixa ele Então deixa lá Então deixa lá e volto aqui pega aí Bom seria melhor você não deixar só no motoclub hein Porque meu carro lá tá tudo Cheio dos negócios Rapaziada peguei a carolinha aqui Vou ficar aqui no motoclub Só que agora é três da manhã nesse momento Eu vou dar aquele cortezinho E já volto com vocês em outro dia Então rapaziada voltando aqui No outro dia Dia seguinte Tem um cara lá no motoclub Então a gente vai lavar mano Tem que lavar logo esse dinheiro todo que a gente tá aqui Tá ligado Deixa eu só bisbilhotar Pra ver se não tem né Ninguém Eu vou levar já o golzinho pra lá tá ligado Foda essa moto aí Toma menos deixar ela aí A gente vai deixar bem aqui o golzinho Agora eu vou pegar aqui o dinheiro Vou pegar 336 4 5 6 0 Tá porra Apareceu outro do nada Quanto você tem aí outro aí ó Tô com... deixa eu ver aqui Me passa aí de 10 em 10k só mano Que eu não consigo lavar menos tá ligado Putz eu tô com 364.500 É Tá de boa manda aí 10 em 10k? É Manda 360.000 Tá Praticamente instantâneo relaxe Caralho Tonhão tá cheio da grana maluco É Eu também tinha dinheiro nenhum ali na mão Pera aí Pera aí Deixa eu pegar ali pra você Ah se você tiver no banco e quiser enviar pra minha conta Tá tremendo na mão também Tá na mão aqui Eu não tenho no banco Eu tô duro Caralho Depois que eu comprei meu caminhão eu fiquei sem nada E aí vai comprar o que essa bufunda? Tem que juntar mais um pouco pra pegar um caminhão também Só que eu vou pegar aqui de 500 É mas o de 500 é só donator né mano? Não De 500 é normal pô Qualquer um pode pegar Ah de 550.000 você fala né? Ah tá Viu? Se eu... no meu vídeo você tava querendo comprar uma casa Se for comprar compra essas primeiras aqui da favela aqui ó Pode comprar Essas primeiras da favela dá? Dá, dá pra comprar As duas verdinhas Tem três verdinhas ali se não me engano Ah mas aquelas ali é lá embaixo né na rodovia Não não Aqui na beirada Na avenida principal aqui ó Tem aqui três Depois eu vou dar uma olhada Tem Vou mostrar pra você lá depois Tá E que que dá pra fazer na casa lá mano? Na casa você salva traje Você guarda no baú Acho que é 200kg E você nasce lá quando você morre né? Ah sim Aí é maneiro É bom né? Vou dar uma olhada lá depois e ver Ih meu jogo fechou Agora sim, agora dá pra ouvir Agora sim, agora dá pra ouvir Tá normal? O volume tá a altura normal? Olha o tonel Né? Tá um pouquinho baixa só mas Dá pra ouvir Passa no meu telefone hein? Calma aí 159-69-13 Aê Nossa meu jogo fecha de novo Vai tomar um cu É rapaziada Esse vídeo aqui vai ser o mais curto da história do canal mano Caralho Caralho velho Nossa tá fechando toda hora meu jogo mano Dá um minuto aqui dentro do jogo E tá fechando Tô achando que é alguma coisa que serve Ou o Five Que atualizou Tá bugando mano Não sei o que que tá dando não Não é o meu PC não Dessa vez não é ele não Beleza? Bom, deu pra lavar Eu tô ainda com quatro mil de dinheiro sujo aqui velho Quatro mil e quinhentos e sessenta cara O dinheiro sujo tem aqui ainda Então eu vou guardar esses quatro mil lá no carro E eu vou ter que pegar mais né mano Ele tá com trezentos e sessenta mil Ah é, eu tinha que ver a casa Vamos fazer o seguinte Vamos tentar ver a casa Se não fechar meu jogo é foda né Vamos lá tentar ver a casa que ele falou cara Esse carro aqui eu acho que eu não vou conseguir pegar velho É, não consigo pegar ele Vamos lá pegar o outro Tá logo aqui a garagem Vamos lá ver essas casas Pô, é boa né Tem uma casa velho Correto é ter uma casa logo de início Ele falou que tem três casas aqui no início aqui perto Qual casa ele tá falando Será que essas duas aqui? Ou essas três aqui? Pode ser essa aqui né Bom, vamos lá Eu creio que é aquela ali que ele tava falando Tinha três né É o único lugar que tem três casas Não é lá no meio da favela, tá ligado? Lá de fora Então eu acho que vale a pena assim A gente pegar ali Vou escolher Pô, essa casa aqui pra mim já tá de boa hein velho Essa daqui no pé do morro, tá ligado? Vamos tentar uma casinha 75 mil Comprar Diário suficiente Eu vou pegar essa porra mano Vai quebrar um pouco do nosso ritmo vai Mas a gente tem que ter uma casa Não tem essa O vídeo não ia ter nada Agora nosso objetivo é comprar uma casa A gente tem banco aqui Um banco seguro né 75k Nossa, achei que era o cara da gangue, tá ligado? 75k Eu acho que dá pra gente comprar lá de fora da favela Vamos ver aqui Será que é? Ah não, essa aqui é aquelas casas que eu tinha falado pra vocês É lá embaixo É lá embaixo Essas duas casas que apareceu Eu creio que é aquelas 3 casas aí que ele falou Que tá tranquilo comprar né É bom que a gente tá nele aí É bom que agora a gente vai ter uma casinha de boa Dá pra guardar coisas lá dentro dela Eu não perguntei ainda Mas acho que o motoclub tem uma Uma certa parceria com o CV Cara, tu ser perto assim né Provavelmente eles estão perto Mas tem uma parceriazinha Vamos aqui Vamos, carteira 75k Gostaria de falar como responsável da polícia civil Não, não tá O que se faz? Vai logo porra Bora lá pegar a casinha Tá aí o vídeo ia ser chatinho Mas agora a gente vai ter que comprar uma casinha Que delícia Vamos comprar uma casinha Porque aí a gente Aí tudo que a gente pegar vai ser pelo caminhão agora mano A gente tem que pegar esse caminhão logo gente Os caras estão tirando 130 mil por viagem de caminhão mano Quem me dera eu ganho 130 mil por viagem Estou ganhando 45 E limpo né Porque agora eu sou do motoclub Então eu creio limpo Não tenho que pagar porcentagem nenhuma Vou pegar essa primeira casinha aqui Que não tem dono de ninguém ainda Então daqui a pouco eu fico sem casa Tá legal? Vou fazer isso agora Vou fazer isso só antes que alguém me mate também né Vem aqui pra comprar Pronto a casa é minha Comprei a casa Interfone 1 Então Aí ó Agora a casa é minha Oh my brother Vamos ver o que tem dentro dessa casa Qual a opção Qual a opção que tem ali? Ok é pra mim sair aqui? Isso é pra mim sair do barraco Aposta inicial Comece uma aposta com os jogadores perto de você O vencedor será selecionado aleatoriamente Ah Aquele sistema que eu mostrei no servidor do lado do São Paulo Deixa o pessoal pra casa Deixa o pessoal aqui pra sua casa E fica todo mundo aqui perto Bota um valor de mil reais sei lá E vai ser aleatoriamente E um vai ganhar todo o dinheiro de todo mundo Maneiro isso aí Dá pra tentar fazer isso depois Aqui é pra salvar o traje Então eu já vou salvar Já salvei Tô em um motoclube ali De boa Eita porra Tô nadando Do nada Eita nós Calma aí Tem um cara aqui embaixo já E aqui é o baú Vou pegar 200kg mano Dá pra gente colocar 200kg aqui dentro Chegou um mano ali Pá Vou ficar quietinho aqui Vamos ver quem é O cara foi ali processar Tá ligado Tem que ficar esperto Minha casa é bem baixinha Vamos lá ver lá em cima O que que dá pra fazer Vamos ver se tem alguma coisa aqui Hum Não tem não Será que dá pra invadir a casa do cara ali velho? Não dá não Não Mas a visão daqui é boa mano Olha aí Dá pra soltar uma pipinha top aqui hein Agarrar no fio ali Morre logo de uma vez Tá ligado? É tio A casinha ficou massa aqui hein Aqui é bom que vai dar pra guardar muita coisa nessa casa velho Tipo em vez de eu Nossa Já tô pensando aqui cara Quando eu vou fazer as paradas Em vez de eu ir Eu passo sempre por aqui Em vez de eu ir lá logo vender não Vem que guardo tudo E volto lá e pego mais Depois eu só fico ali vendendo Isso vai ser uma boa hein Mas dá pra fazer um dinheirinho mais rápido Beleza Acho que já mostrei aí a casa toda Eu vou mostrar a casa toda Tinha mais outras duas casas ali embaixo cara Mas acho que essa aqui é melhor Fica bem pertinho do motoclub Tá tudo de boa Então É isso aí Essa aqui é a nossa caseta Vamos ver aqui Se dá pra tirar um print top aqui Hum Acho que dá hein Hum Essa aqui vai ser a thumb Eu acho Então eu espero que vocês tenham gostado aí Deixa aquele like O videozinho ficou pequeno Não sei se ficou nem em 20 minutos 15 Não sei quanto tempo ficou aí Mas Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Compartilhe Agora a gente tem uma casinha Uma casinha do nada E a gente já tem uma casa então No próximo vídeo a gente vai tá tentando Juntar mais dinheiro cara Tem que pegar agora dinheiro Pra poder pegar lá o caminhão beleza Então deixa aquele like Valeu Falou Fui